O presidente da República sancionou uma peça orçamentária que, na prática, do ponto de vista da sociedade brasileira, é fictícia. Este orçamento, na história orçamentária brasileira, de todos esses orçamentários, desde a monarquia até hoje, ficará conhecido como o orçamento do orçamento secreto, o orçamento, a peça orçamentária do RP9. A peça orçamentária do maior fundão eleitoral da história brasileira. Este fundão eleitoral que foi sancionado pelo presidente da República, de mais de 5 bilhões de reais, implica em dizer que o sistema de financiamento público no Brasil é o maior do mundo. Dizer se quase 20 bilhões desse orçamento estarão maior, inclusive, é importante destacar isso, maior, inclusive, do que toda capacidade orçamentária da esplanada dos ministérios, é destinada para recursos que são indicados por deputados e senadores que apoiam o governo de Jair Bolsonaro. Quando se encerrar o governo de Jair Bolsonaro, e espero que isso ocorra neste ano, no próximo governo, uma das piores e terríveis heranças malditas que vão estar colocadas concretamente é esta de um orçamento em que quase 50% da sua execução vai estar na mão de indicações de deputados e senadores. Indicações esdrúxulas como esta que foi noticiada recentemente pela imprensa, que dá conta que um jogador de futebol recebeu 42 bilhões de reais, 15 a 20 bilhões desses 42 bilhões de reais, por exemplo, foram destinados às escolinhas de futebol para um estado, no caso, o meu estado, em que metade desses recursos era o suficiente para a construção de um ginásio olímpico, que aqui não existe. Então, é um orçamento que está sendo executado, que será executado com o conjunto dessas situações. Senador, opa, é um orçamento realmente absolutamente esdrúxulo. Como a manchete do UOL está mostrando agora, ele aprovou uma verba de reajuste dos servidores de R$ 33,2 bilhões, manteve o orçamento secreto, R$ 16 e tantos bilhões, manteve fundo eleitoral de R$ 4,9 bilhões, cortou verbas para indígenas, quilombolas, pesquisa científica, para universidades, para reforma agrária e políticas de igualdade, enfim, é uma cara do governo Bolsonaro. O que eu me pergunto, senador, é se o Congresso não é sócio desse desastre, se não é a cara também do Congresso. É mais do que sócio, Thales. Essa tragédia tem o Congresso e a maioria do Congresso brasileiro como cúmplice. É pior do que ser sócio. Sociedade se faz em negócios lícitos. Cumplicidade se faz em atos criminosos. O governo, ou melhor, o Congresso Nacional ter chancelado e tornado um governo fraco, refém desse orçamento secreto, torna o Congresso Nacional não sócio, cúmplice. Sociedade seria um termo mais generoso. Sociedade, como eu disse, é uma atividade ilícita dentro de organizações empresariais. Cumplicidade é aquilo que é feito diante de atos criminosos. É o pior orçamento da história brasileira, com distorções gravíssimas, que trará uma herança maldita para o governo que sucedeu Jair Bolsonaro e para os governos que vieram a suceder. Quantos anos para desfazer essa confusão? Para reconstruir o Brasil, não somente nessa área, Thales, eu acho que em diferentes áreas, nós vamos precisar de muito tempo. Thales, depois de Jair Bolsonaro, nós vamos precisar de uma reconstrução do país moral, política, social, ambiental, econômica, mas a mais grave de todas as reconstruções, a pior de todas as heranças, é a reconstrução institucional. Veja, Thales, nós somos de um tempo, e não fazia muito tempo que isso acontecia, que uma operação da Polícia Federal acontecia e todo mundo, no imaginário do povo brasileiro, sentia o seguinte, olha, aquele político que está sendo detido, que tem busca e apreensão, ele tem culpa no cartório, ou seja, era a operação da Polícia Federal que tinha credibilidade. Nos tempos de Jair Bolsonaro, as operações da Polícia Federal passam a se ter dúvidas se elas são de fato operações ou se tem interferência política do governo nisso. Nós somos de um tempo, Thales, que uma nota técnica do Ministério da Saúde é a palavra final, era a palavra final da comunidade científica sobre uma determinada enfermidade. Hoje, a nota técnica do Ministério da Saúde advoga pelo negacionismo, pela anticiência. Então, veja, é essa a reconstrução mais grave que vamos ter. Nós somos de um tempo que a peça orçamentária era aquilo que ia ser executado financeiramente e apontava as prioridades da nação. Nós vamos ter que conviver no futuro, por exemplo, com uma relação com o Parlamento que, lamentavelmente, vai estar viciada em estruturas como essa do orçamento secreto. Será preciso muito tempo para reconstruir o país. Muito tempo, Thales. O tamanho do desastre que nós estamos vivendo marcará ainda levemente a nossa geração e a nossa existência. E talvez a grande contribuição que nós temos que dar para a história, para o Brasil, para os brasileiros do futuro, seja, nesse momento, afastar o país desse terrível mal. Então, vamos lá.